Beleza galerinha! Estamos de volta, Curitibona aí atrás de nós Fazendo um Vídeozinho pra vocês aí Logo logo estamos na rodagem De novo, estou todo calorento Vim andando lá do shopping Aqui em cima pra pegar essa visão aqui pra vocês Tá bom? Quero agradecer aos amigos aí que já Apareceu bastante serviço Pra mim aí Tem serviço lá pra mim, lá pro Nordeste, tem serviço lá No interior de São Paulo Galera tá arrumando um monte de serviço Pra mim aí, tá bom? Quero agradecer galera, estamos de volta pro Brasil aí Independente de qualquer coisa É aquela coisa que eu sempre digo Você pode pegar um porco E botar ele numa sala Cheia de viludo, cheia de cetim Que Não é o ambiente dele, não adianta Ele vai tá confortável, vai tá bonito Tudo, mas não é o ambiente dele Então É igual um passarinho, você pega um passarinho Coloca ele numa gaiola de ouro Vai ser Uma gaiola pra ele Independente do que for Então vamos voltar Vamos fazer o que eu gosto de fazer O que eu sempre fiz Independente de qualquer coisa Encontrar os amigos Encontrar o pessoal na estrada aí de volta E tamo aí Curitiba atrás de mim aqui Um abraço pra todo mundo Obrigado galera aí Já apareceu bastante serviço aí Eu acredito que Rapidinho estamos de novo na rodagem aí Abalando a concorrência aí Tá bom? Um abraço galera Obrigadão Fui Tô na área Tô contente Só alegria Deixa eu sair daqui Antes que eu apanhe Chico Macanizar Top das Galáxias Experiência A gente sempre tem Agradeço a todo mundo aí Beleza? A vida é assim No estalar de dedo Tudo pode mudar A qualquer momento Os recalcados Os invejosos Segura Tô de volta Olha só aí Na minha cidade Curitiba Parque Barigui Chique Bacanizado Ó o tapetão aí Logo logo tamo de volta aí galera Quero agradecer o pessoal aí Que tá mandando bastante mensagem Vou me aplumar ainda Essa semana Cheguei ontem Então vou me aplumar ainda Vou me ajeitar Vou descansar um pouquinho E se Deus quiser Logo logo tamo aí na rodagem aí Colaboração aí O pessoal tá Mandando muito e-mail Muita mensagem Pra quem não sabe Tô de volta aí no Brasil Logo logo tamo na rodagem aí Certo? Sem comentários É a vida é assim Rapaz No estalar de dedo Tudo pode mudar Vamos volta aí pra estrada Vamos fazer o que a gente gosta O que eu gosto Todo mundo gosta Às vezes nem sempre o conforto É o lugar ideal pra você Tá bom? Vamos Fazer o que a gente Sabe fazer de melhor E tá aí Vou deixar o e-mail aí Quem quiser fazer proposta aí Pra nós trabalhar na estrada aí Qualquer horário Pra qualquer lugar Feriado, Natal, Domingo, Ano Novo Tamo à disposição aí Um abraço aí do Jairzão E agradeço todo mundo Que mandou várias mensagens aí Já apareceu vários lugares Pra trabalhar Se eu quisesse hoje mesmo Já subia aí pra São Paulo Interior de São Paulo Tem uma vaga lá do Mal Nível Falou Já sobe de carona Lá tem um FH 440 Lá tá parado lá Tem outro aí também Que me chamou Pra ir pra Goiás Fazer Goiás Nordeste Então Tem várias propostas aí Um abraço aí Logo, logo Já tamo na estrada aí É chique Bacanizado Ó a Curitibona Bonita aí Final de tarde Ó a Curitiba Ó a Curitiba